A revista Playboy, assim que o primeiro turno terminou, os produtores da revista selecionaram algumas deputadas federais e estaduais eleitas para que posassem na edição do próximo mês. Algumas aceitaram. A senhora não acha que isso desvirtua um pouco a imagem do Legislativo brasileiro? Sem sombra de dúvidas. Eu sou uma pessoa, eu acho que vocês sabem, eu sou católica e da renovação carismática desde meus 15 anos de idade. Eu acho que uma parlamentar, qualquer parlamentar, ele é um exemplo para muita gente que acompanha. E eu sou realmente contra, eu acho que desvirtua, eu acho que não é uma coisa legal, não é uma prática legal. Eu acho que se somos exemplos, eu acho que exemplo para Playboy não é legal para um parlamentar, não é de forma nenhuma. Isso não é preconceito, é minha opinião pessoal. Eu acho que não é legal, eu acho que para uma parlamentar. Considerando que a Playboy convidou as mulheres eleitas, a senhora não acha que Dilma também deveria ser convidada? Se a Playboy iria convidar a Dilma, eu não sei, mas eu acho que ela jamais aceitaria. Repito mais uma vez, eu acho que você tem que respeitar as pessoas que lhe colocaram aqui e as pessoas que colocaram aqui querem projetos, querem requerimentos sérios e não quer ver um parlamentar em capa de Playboy, jamais.